Pelo próprio objetivo da fundação, que é a Fundação Bete Estudos de Incentivo ao Talento, já mostra a satisfação que ele tem de poder entrar no mérito dessa arbitragem que o Ministério Público está promovendo. Então isso para nós faz parte do nosso objetivo. E tratar de um assunto sério, que é da pintura, de uma propriedade, de uma posse, e que isso representa para a universidade e o que representa para os artistas do passado, é um fato histórico. Para nós é extremamente gratificante poder colaborar, dar brilho a essa situação que o Ministério Público está promovendo, que o Ministério Público entra como árbitro, não numa questão de justiça, mas como arbitragem puro, correta, negociada, no entendimento. E atender ao reitor Cândido Albuquerque nesse apelo, para mim é gratificante novamente falando. Então acho que a universidade está de parabéns porque garantiu todo o seu futuro, como a Pinatoca também, pelo seu direito que ela vai ter de fazer as suas exposições, dar brilho à arte, passada dos seus artistas, a forma de ressuscitar a história de cada um. Então a Fundação Betis Tube fica muito gratificada de novo, terceira vez. É isso que representa para nós.